Olá, meus amigos! Nós temos novos dados de estatística de criminalidade e lendo, vendo isso, a gente vê que o povo alemão está sofrendo e muito com a invasão em massa. Gente, os alemães são mais frequentemente vítimas de imigrantes do que vice-versa. Essas são as últimas notícias que chegaram agora nas mídias e logicamente o Caio também traz essas informações para vocês. Para mostrar que nós temos uma parte do nosso governo que gosta de chamar que aqui na Alemanha existe muito racismo, que os alemães agridem muito os recém-chegados, mas se a gente vê os fatos, os números, nós podemos ter uma outra visão das coisas do que aquilo que está sendo vendido por parte do nosso governo para o povo. A acusação de que a xenofobia está aumentando na Alemanha é feita repetidamente. Pelo menos os números do Departamento Federal de Polícia Criminal, chamado BKA, não confirmam isso. Pelo contrário, os cidadãos alemães são muito mais frequentemente vítimas de imigrantes do que vice-versa. De acordo com o Departamento Federal de Polícia Criminal, em 2022, houve 47.923 vítimas alemães de delitos nos quais imigrantes foram identificados como suspeitos. Isso representou 18% a mais do que no ano anterior. 18% a mais, gente, dentro de um ano. Em contrapartida, 12.061 migrantes foram vítimas de um suspeito alemão. Em língua simples, os alemães são atacados por migrantes quatro vezes mais do que o contrário. E se a gente vê a população alemã contra a população de imigrantes, esse fator se multiplica ainda muito mais. O perigo que a gente tem se buscado para dentro de casa. O BKA analisou apenas crimes que foram investigados pela polícia na área de crimes graves, incluindo agressão e roubo. Na categoria de crime mais grave de assassinato e homicídio culposo, 258 alemães foram vítimas de um crime no qual pelo menos um imigrante estava envolvido. 38 deles foram vítimas de um crime consumado nos demais casos a vítima sobreviver. Ao mesmo tempo, 89 migrantes foram vítimas de crimes nos quais pelo menos um alemão estava envolvido. Cinco imigrantes morreram em decorrência disso. Então, vocês veem a diferença? É um tanto, né? O BKA define imigrantes como os estrangeiros que vieram para a Alemanha como refugiados. Entretanto, esse grupo também inclui solicitantes de asilo rejeitados ou ainda não reconhecidos. Em termos estatísticos, eles têm maior probabilidade de cometer delitos. Os ucranianos são o grupo com o menor número médio de delitos. De acordo com o relatório sobre a situação do BKA, um milhão de refugiados representaram 35,5% de todos os imigrantes. Um milhão de refugiados ucranianos. Dos quais, apenas 6,5% eram suspeitos de terem cometido um delito criminal. Os imigrantes do Magreb, ou seja, da Agélia, do Marocos e da Tunésia, representam apenas 0,6% de todos os imigrantes, mas são responsáveis por 8,5% de todos os suspeitos de terem pedido asilo. No total, a polícia identificou cerca de 1,92 milhão de suspeitos em 2022, incluindo 612 mil estrangeiros, 31,9%, e 143 mil imigrantes, 7,4%. Como resultado, os não-alemães estão significativamente super representados nas estatísticas. Embora os cidadãos com dupla nacionalidade, ou seja, pessoas com duas cidadanias, sejam incluídos nas estatísticas apenas como alemães. Então, a gente tem que também ainda ver qual desses suspeitos ainda tem a dupla cidadania, que conta na estatística como alemão. Mas, aqui vocês sabem, depois de um certo tempo de estadia aqui, você consegue a cidadania. E, além disso, você tem que ver o número, a comparação entre os alemães, milhões e milhões, e os imigrantes. E, aí, você vai ver que o número de delitos, comparando com a quantidade de pessoas que tem de um lado e do outro lado, é um tanto maior, né? Vai se multiplicar. O presidente do sindicato da Polícia Federal, Heiko Tegatz, está suando o alarme. Esses números são alarmantes. Eles comprovam o que muitos sempre suspeitaram. É, o povo já tem aquele sentimento que algo está muito errado. O povo percebe que a gente está perdendo a segurança em muitas cidades aqui na Alemanha. Talvez você que vive aqui, você pode confirmar isso através de um comentário seu. Não há mais nada a ser encoberto aqui. Os governos federais e estaduais devem agora agir de forma consistente e reescutar todas as possibilidades para deportar esses infratores. A nacionalidade desses infratores não deve protegê-los da deportação. Qualquer pessoa que cometa crimes graves na Alemanha perdeu o direito à proteção e só deve ser libertado quando colocar os pés no solo de seu país de origem. E aí já começa o problema porque muitos, na hora de chegar na Alemanha ou antes, jogaram os seus documentos fora. E hoje em dia, diz-se que vêm de outros países. Então fica muito difícil de saber de onde são. E além disso, muitos dos seus governos, dos seus países de origem, eles não querem ganhar eles de volta. Só através de uma conjeitinha do governo alemão, dos nossos impostos. Talvez eles aceitam, mas muitos nem querem ser bem porque eles sabem, eles são gratos a não ter mais essas pessoas no país deles. Lembrando que nem todos são assim, mas existe uma porcentagem bastante forte, grande, aqui que comete delitos, crimes e com o qual a polícia, o povo, não está acostumado e tem dificuldades de lidar com isso. Lembram disso. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.